E isso aqui? Por que ele tá de fone, esse menino aqui? É pra não ouvir nós? A menina tá de boa e o guri de fone. Ah, tá de fone também? Pra quê? Pra não ouvir nós? É, vai criando assim, vai! Depois cresce e te malta com uma paulada, essas crianças. Suzano Wojstof era bem assim, Suzano Wojstof. Suzano era assim, ai, não pode ouvir! Cu! Quanto anos ele tem? Oito! Oito anos eu tava trabalhando já com oito anos, meu irmão. Tava trabalhando, meu irmão. Trocava cu com os meninos com oito anos. Trocação de cu, nós trocavamos. Nunca chegava a minha vez, nunca! Mas era ruim, mano. Porra, catarro. Tem piolho, esse menino? Tem piolho? Não há! Não é piolho, não é lombriga, uns caralhos, nós era péssimo, velho. Por isso que a gente se criou umas pessoas péssimas. Tem coisa na vida, juro pra vocês, que não há mais necessidade de eu fazer. E eu faço. Ontem eu tava num demolicar. Sabe o que é demolicar? Não fica os carros se batendo? Até ficar o último carro? Tem precisão dentro do lugar desse? Tem precisão? Não tem. Tava eu vindo de São Paulo com dor de cabeça, sem comer, sem dormir. Disse em casa, a porra da minha mulher falou. Meu irmão tava ganhando de demolicar, vamos lá pra ajudar a família. Fui ajudar a porra do meu cunhado e a psicopata da minha mulher. E mandira e tuba, vai tomar no rumo, meu irmão. Fui pra aquela buceta lá, sem comer, dor de cabeça. Cheguei lá, peguei uma caixinha de brama, quente. Comecei a beber aquela porra. Eu montei um carro, eu comprei um escorte. E eu montei, plantei o escorte todinho. E aí minha mulher falou, você não vai dirigir o escorte, não. Eu falei, por quê? Ela falou, primeiro você não dirige. E eu falei, mas não é pra dirigir, é pra se bater. Ela falou, não, você não vai se bater, é pra sua segurança. Falei, você tá pensando na minha segurança? Ela falou, tô. Eu não quero ver você mal. Você quebrou a perna, um braço? A culpa é minha. Quem vai cuidar de você sou eu. Quem vai limpar seu cu é eu. Gente, eu vou quebrar o cu nessa corrida. Fui pra aquela merda. Cheguei lá, poeira e gente. Aí botei um carro pra dirigir no meu lugar. Ela falou, isso, dirija pra segurança dele. Ficar lá se batendo. Meu carro deu uma volta e já quebrou aquela merda. E aí tinha as demoliquetes. Demoliquetes, as mulheres vestidas a vácuo. Sabe aquelas mulheres vestidas a vácuo, sabe? Sabe? Aquelas roupas que puxam a buceta pra cima, sabe? Sabe que devido os beijos, fica tipo... Tipo aquelas gurias da Fórmula 1, tá ligado? Só que tipo, de mandina e tuba. Tinha nada a ver com as gurias da Fórmula 1. Tinha nada a ver. Parece que antes do carro se bater, botaram as minas pra se bater. E a mina, vamos tirar fotinho? Vamos tirar fotinho? E aí minha mulher, olha a sua segurança, viu? E aí, nos intervalos que os carros se batiam, e eu tomando latinha, tomando latinha. Comi dois espetinhos de frango e bebendo latinha. E no intervalo que os carros se batiam, inventaram um drift, onde estavam fazendo um drift de chevette. Um drift de chevette. Meu cunhado, pau no cu? É, mas a senhora está aqui! Aí eu pô, vem, foda-se! Vai dar a volta do drift! E eu falei, tua irmã falou pra não ir pela minha segurança. Ele falou, não, vai que vai ser legal. Senhor, senhores, eu entrei dentro de um chevette. Que segurança tem um chevette? Nenhuma! Essa criança nunca vai ver um chevette na vida dela. Eu entrei em um chevette. E esse chevette começou a dar volta em outro chevette. Tá ligado? O carro parado e ele em volta, fazendo drift. Minha mulher entra, eu falei, em minha segurança. Ela falou, não, pra você trazer a tração da festa e tal, não sei o quê. Peguei minhas coisas, dei na mão da minha mulher, eu entrei no chevette com gordo. Tem banco? Não tinha banco, chevette. Ele falou, senta onde der. Eu sentei na bateria, segurei num ferro, e esse maluco, esse chevette... Começou... E eu dentro, rodando, com 16 latinhas na cabeça, e esse chevette rodando, e eu falei, vai devagar! E o gordo dirigindo, tá sem freio! Eu falei, ok, o gordo, vamos até estourar os pneus! É até estourar os pneus do chevette! E a turma gritando de fora da plateia. Uh, vai morrer! Uh, vai morrer! Uh, vai morrer! Estoura a porra de um pneu do chevette! Pá, e o carro... Daí eu vi naquilo e eu vomitando. Brama quente pra fora do carro. Uou! Eu juro, eu vou postar vídeo no YouTube, e no final assistam que eu vou colocar o vídeo de eu vomitando no chevette. Espetinho de frango. E eu girando. Naquela girada, ficou tudo em câmera lenta. Eu olhei pra fora da arena, tá a minha mulher com o meu celular na mão. Assim, ó. Sabe quando você passa... O carro é assim, ó. E eu aqui, ó. Gritei pro motorista, minha mulher tá com o celular na minha mão! Aí o gordo, puxar o freio de mão! Eu falei, não, ele falou, tamo sem freio o carro. E eu vendo minha mulher. E o gordo, o quê? Eu falei, passa por cima daquela mulher! O gordo parou do carro. Eu disse, bebe vomitando. Eu leio pra cara daquela senhora psicopata. E ela desce do carro, vem cá. Eu falei, eu não vou aí pela minha segurança. A plateia é calada. Eu olhei pra plateia, eu falei, uuuh, vou morrer! Tua mulher já pegou o teu celular? Direto. Direto? Você tem a senha? Tem. Tem a senha? Minha mulher tem o meu celular na mão, bem assim. Você acabou de receber duas tetas. Falei, gordo, posso voltar pro carro? Falei, calma, você acalma. O que é que tá agora? Você recebeu duas tetas do Felipe do Gás. Falei, o Felipe? Quem é o Felipe do Gás? Falei, é o Felipe, que vende gás. Nenhum homem é tão estúpido de salvar o nome da puta com o nome da puta. O velho tem dessa, o velho tem dessa. Olha o velho procurando no celular. Não, deixa o velho, deixa o velho em paz. Quem que é o Felipe do Gás? Eu falei, é o Felipe, que vende gás. Você não compra gás. Ué, como é que eu não compro gás? Você não sabe da minha vida. Pessoal nem me conhece. Já tá defendendo quem você não conhece, cara. Eu falei, é o Felipe do Gás. O Felipe do Gás te mandou duas tetas. E falou, aí que saudade. Aí eu falei, se acalma. Todo mentir, você tem que mentir até você acreditar na sua mentira. Eu morro negando. Ela falou, quem é o Felipe do Gás? Eu falei, como é que eu vou te contar isso? Ela falou, me explica o Felipe do Gás. Eu falei, se acalma. Tu não vai acreditar. Então me contem que eu não vou acreditar. Eu falei, o Felipe tá querendo virar travesti. Ele só mandou essas tetas pra ver como é que ficava. E os soldados? Pô, amor, você não pensei nessa parte dos soldados? Que plateia, pau no cu, né, velho? Ai, amor. Vai lá atrás, hein. Vai lá atrás, hein. Vamos lá. Vamos lá.